Eu acho que você é meu péssaro Que não ficou tão bacana Então eu não achei interessante botar Eu fiquei na 8ª fase aqui A gente vai entrar nela Pra jogar A gente vai ter que libertar esses pássaros E uma amiga minha, a Amanda Disse pra mim que os abacaxis Eles dão ponto Eu não lembro agora Eu não lembro Desculpa, eu não lembro Mas ela me falou que o abacaxi é importante E ele dá ponto Obrigado, Amanda Então é isso A gente vai pegar aqui os passarinhos azuis Pelo que eu vi antes do vídeo Não no vídeo, mas quando eu tava jogando Eles se triplicam E vamos lá Vamos jogar ele aqui Triplicar ele E jogar Esse vai ser complicado Porque São Tem muito pássaro ali E muita coisa na frente A gente joga ele aqui E se joga ele é de mestre, garoto Ah, tem um abacaxi ainda, cara É mesmo? É mentira Não vai dar Pra pegar o abacaxi Vamos tentar aqui Ah, não deu nem pra salvar todos A gente vai tentar de novo Tenta pegar o abacaxi lá Presta atenção Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Derruba, derruba, derruba Ai Ele quase bateu no gelo Não bateu no gelo A gente vai tentar jogar agora lá no abacaxi Pra Ai, não foi, véi Mas pelo menos derrubou os pássaros Vou tentar mais uma vez Que eu vou jogar lá no abacaxi Vai, vai, vai Ai, quase, véi Quase deu Eita, pelo menos eu derrubei um monte agora Agora eu vou tentar de novo lá no abacaxi Vai no abacaxi Um é cego Ah, mano Ele não vai Pelo menos eu Matei todos Matei todos Mas Morre esse, véi Por que não morreu? Por que Matei, matei Dane-se o abacaxi Matei Tem que ganhar Não precisa Não, não vai dar três estrelas É, foi ruim Mas Tá, cadê o abacaxi? Onde é que tá o abacaxi daqui? Não tem abacaxi aqui agora Então a gente vai ter que concentrar em só matar os carinhas Vamos fazer Vamos traçar uma estratégia Certamente que sim Vamos jogar aqui, ó Nessa área Aqui a gente vai usar pra derrubar E ganhar esses aqui Só que eu posso fazer isso Com esse vermelho Então vou pegar esse azul E jogar pra cá Aí eu pego o vermelho e jogo aqui E os azuis eu jogo aqui Então vamos lá Vamos ver se funcionou o nosso plano A gente vai jogar primeiro aqui Já errei Já tro... Mas funcionou, funcionou Deu merda Mas funcionou Funcionou Agora a gente vai ter que jogar lá no outro Pra completar a quantidade de pássaros Certo, é tudo meu plano Agora a gente vai fazer A gente vai jogar esse daqui, ó Tentar pegar os dois Ah, não deu muito forte A barreira Agora a gente vai... Ah, será que vai, cara? Foi, foi Conseguimos Nós somos bons Profissionais Certamente que sim Agora a gente tá com coisa mais difícil Então a gente vai ter que usar Um pássaro pra cada coluna Vai Aí, foi Funcionou uma parte do plano Agora a gente vai jogar esse Pra essa coluna Derruba, derruba, derruba Isso, boa Agora esse pra outra coluna Agora vai, 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 vai Derruba Derruba todos Derruba todos Boa Três estrelas Merece três estrelas Ah, é aqui que é o abacaxi A gente tem que completar Vamos completar essa merda Fala, galera O que fala, galera, mano? Acabei de... Vou terminar o vídeo Que merda Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Que vai fortalecer muito aqui o canal Beleza? Compartilha no Facebook Que eu tô apontando aqui com o meu dedo, ó No Facebook E no Twitter Que são as redes sociais Acho que são as melhores redes sociais Pra se compartilhar, né? Compartilha lá pros seus amigos, beleza? Tem três vídeos aí na tela aparecendo E o botão E o... Fota no meu canal Pra você se inscrever, beleza? Assiste esses vídeos aí Que tão muito legal Valeu Falou!